Michel Temer vê-lo nesta segunda-feira, como é que vai ser? Vai sair algum ar com o senhor? Eu pretendo encontrar com ele. O vice-presidente da República, Michel Temer, estará pela agenda dele em Belo Horizonte amanhã para um encontro do PMDB. Eu pretendo fazer uma visita a este encontro, a parte da abertura e certamente deverei me encontrar com ele e conversarmos um pouco. E o que deve ser? Está feita em banho, não tem nenhuma pausa específica não, por exemplo. Mas antes, o que é o senhor? Eu estou respeitando aí, claro, a questão de atividade do vice-presidente da República. O que é? É uma manifestação de apoio da presidenta Dilma, do ex-presidente Lula, do vice-presidente Michel Temer. Eles estão todos sintonizados e comprometidos com a nossa campanha. Então, a sua presença dele em Belo Horizonte vai depender de acesso de agenda. Agora, o vice-presidente, há alguma previsão da vida da Dilma? Não, não há um momento ainda. Claro que a presidenta tem uma agenda especial, tem também as responsabilidades do cargo dela, mas nós estamos em sintonia. Patrônio, o comitê está pronto por semana? Como é que é? Como? O comitê de campanha está pronto por semana? Parece que sim. Eu acho que já está acertada a casa. Nós devemos nos instalar esta semana. Por que escolher o alto para a cruz reunir esta campanha? Eu pensei que não tem base forte que o alto para a cruz. Por que escolher o início da saída? Nós temos que começar por algum lugar, né? E se vemos, vamos ter em venda nova. E vamos percorrer todas as ruas, todos os bairros, vilas e regiões de Belo Horizonte nessa campanha de contato direto com as pessoas. Porque, para nós, eu considero que os números são muito importantes, né? Temos dados sobre a cidade, mas nada substitui, para termos um grande governo, essa dimensão humana, né? Esse contato direto com as pessoas. Agora, o pessoal fala que o político só vem em comunidade na época de campanha. Caso o senhor dê a seleção, o que vai ser prioridade aqui no alto para a cruz? Primeiro, isso não se aplica a mim, né? Eu tenho uma história de diálogo, de presença permanente na cidade. Quando eu fui prefeito de Belo Horizonte, além das assembleias, do orçamento participativo em todas as regiões da cidade, eu montei a chamada agenda da periferia. Periodicamente, todas as semanas, eu procurava ter um contato com as pessoas, especialmente nos bairros, nas comunidades mais pobres. Como ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o governo Lula, implantando programas como Bolsa Família, eu visitei todos os estados do Brasil, e não apenas as capitais. Filho interior, a zona rural, a periferia das grandes cidades. A minha história de vida é uma história de uma relação permanente com o povo, com todas as pessoas, especialmente os mais pobres. Patrus, saiu a pesquisa do Datatempo de hoje, não sei se o senhor chegou a dar uma olhada. A estimulada saiu com a Lacerda 44,4% e o senhor com 24,9%. Como que o senhor recebe esse resultado? Eu sou analista de pesquisa. Eu sou um militante político, social, e um político agora vivendo o momento de uma campanha. Nós vamos falar de pesquisa todos os dias aqui pra frente. Patrus, o que esperar dar para a juventude? A juventude ser uma das nossas grandes prioridades. E deverá ser um trabalho integrado. Nós temos que pensar a juventude na dimensão da educação, na dimensão da cultura, na dimensão da qualificação profissional. Pensar na juventude na dimensão do esporte. Pensar na juventude, na integração com a família, com a comunidade, a infância e a juventude serão dois temas absolutamente prioritários no nosso governo. Patrus, voltando à questão da pesquisa, existia alguma expectativa inicial dessa primeira... Eu não quero ser dedicado com você, não. Não quero ser dedicado. Não faz pesquisa, não. Patrus, o candidato ao máximo acerto disse ontem que antes dele não havia planejamento do prefeitura, que vem ressaltando as administrações do Cédio Castro, do senhor, do Pimentel. Eu não quero entrar em polêmica com o meu adversário. No que depender de mim, nós teremos uma campanha ética, elevada, programática. No que depender de mim, nós vamos discutir propostas, prioridades para Belo Horizonte. Mas Belo Horizonte inteira sabe que foi conosco que começou o orçamento participativo. E nós começamos a pensar também e a planejar Belo Horizonte a curto, médio e longo prazo. Os belo-rizontinos têm na memória as grandes conquistas que tivemos no meu governo, que continuaram depois com Célio de Castro, Fernando Pimentel, até chegar ao atual prefeito, onde muitas coisas boas foram feitas pelo Partido dos Trabalhadores, que se ocupou cargo estratégico, por exemplo, na área da educação. Eu considero que nós tivemos avanços. Eu considero também que nós vivemos um outro momento. Nós temos hoje novos desafios que exigem um governo mais identificado com a população, com o povo, um governo com maior capacidade de diálogo para enfrentar os novos desafios que se colocam, por exemplo, na construção da mobilidade urbana, do trânsito, do transporte coletivo e da saúde. Mas eu não me peço para você passar uma campanha inteira, cordial, sem poder bater no governo, que pode ser parte do governo. Olha, ao longo da minha vida, eu sempre procurei fazer política uma perspectiva ética, e uma perspectiva de compromisso com o povo. Para mim, a política não é um fim de si mesmo. A política é um instrumento para nós promovermos o bem comum, promovermos o desenvolvimento com a justiça social. Foi sempre assim minha trajetória. Como vereador, como relator da lei orgânica, que é a lei mais importante de Belo Horizonte, como prefeito, como deputado federal, como ministro do governo Lula. Eu sempre pautei a minha vida, sempre pelo diálogo, pelo respeito aos outros. Tenho as minhas convicções, convicções que me acompanham pela vida toda. Minhas convicções éticas, democráticas, sociais. Mas eu sempre procuro agir com uma perspectiva de contribuir para elevar também o nível do debate político.